Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem encrochetando bastante. Vamos fazer um tapete que a gente ama fazer, aquele com sobrinhas de fio, que qualquer pedacinho de fio dá pra gente utilizar nesse tapete. A primeira vez que eu vi foi lá no canal da Marli Artes e Crochê, um beijo no seu coração. Foi lá que eu vi há um ano atrás esse tapete. Eu vou mostrar hoje pra vocês como que eu faço a minha versão dele. Eu acho que fica muito legal, dá pra utilizar qualquer sobrinha de fio e você pode tanto fazer a combinação aí da sua preferência, como você também pode fazer uma combinação aleatória. Eu vou utilizar o fio preto pra mim fazer o acabamento final e o verde, que eu tenho uma quantidade a mais, eu vou utilizar pra fazer as primeiras carreiras. Depois disso, como eu quero fazer uma cor aleatória, eu vou pegar um saco preto de preferência e vou colocando todas as minhas sobras lá dentro. Qualquer sobrinha mesmo, o trabalho que eu não terminei, vai tudo lá pra dentro. Fio 6, fio 8, todos misturados. Depois que eu fiz isso, eu dou uma embaralhada nas minhas linhas e escolhi já com a que eu vou iniciar o trabalho e eu vou pegando aleatoriamente. Pra me iniciar esse tapete, eu fiz 70 correntinhas. As 70 correntinhas, eu vou fazer uma carreira em pontos baixos a princípio. As 70 correntinhas, elas ficaram medindo mais ou menos de 48, vou aqui colocar direitinho, de 48 a 49 centímetros. 70 correntinhas. Lembrando que esse fio é de número 8, que eu dei início. Aí tem uma quantidade a mais que eu consigo fazer as correntinhas e pelo menos a primeira carreira. Pra não ter que emendar aí nessa primeira carreira, que aí fica mais difícil. Então, eu já pego essa quantidade maior. Fiz as 70 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha. Fiz mais uma correntinha. E a partir da segunda, primeira laçadinha, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou na segunda correntinha, na laçadinha de cima, faço mais um ponto baixo. Na próxima correntinha de base, mais um ponto baixo. Eu vou fazendo com toda a paciência pra ficar bem direitinho. E toda a carreira eu vou seguir fazendo assim. Um ponto baixo pra cada correntinha que eu tenho na minha base. Depois que eu fiz todos os pontos baixos, a minha combinação eu vou fazer de uma carreira de pontos baixos, três carreiras em pontos altos e mais uma carreira em pontos baixos. Isso eu vou fazendo ao longo aqui do comprimento do meu tapete. Mas você pode escolher a combinação que você queira. Depois que eu escolhi a combinação, então agora eu vou fazer uma carreira em pontos altos. Eu subo duas correntinhas, laço o fio e vou virar o meu trabalho. Depois que eu virei, eu vou laçar o fio novamente. E na próxima argolinha, que é o do ponto baixo de base, eu faço um ponto alto. Depois que eu fiz um ponto alto, eu laço. No ponto à frente, faço mais um ponto alto. Laço novamente no próximo ponto. Mais um ponto alto. Cheguei aqui no final da carreira, eu fiz todos os pontos altos, bem direitinho. Laço novamente, mais um ponto alto. Subi os pontos baixos. E assim eu vou por toda essa carreira. De pegar esse último pontinho, ó. Pega uma laçadinha aqui. Depois que eu fiz a carreira em pontos altos, né? Então, já tenho uma carreira em pontos baixos e uma carreira em pontos altos. Agora eu vou fazer mais duas em pontos altos. Nunca esquecendo de pegar esse último pontinho aqui. Tá? Então, se for necessário, você conte os pontos de base pra você não perder nenhum. Isso vai ajudar que o tapete vai ficando mais certinho. E depois que eu finalizei o último ponto, não esqueci de fazer. Eu subo duas correntinhas. Novamente. E agora eu vou começar mais uma carreira em pontos altos. Então, daqui eu já laço o fio. Vou no ponto à frente, o ponto de base, né? Com ponto alto. E faço um ponto alto sobre ele. Laço novamente no próximo ponto. Faço mais um ponto alto. Laço o fio. No próximo ponto, mais um ponto alto. E assim eu vou seguindo toda a carreira. Tentar sempre pra isso. A cada ponto de base, eu vou fazer o final da segunda carreira. Já faço as duas correntinhas. No meu caso, eu vou fazer mais uma carreira em pontos altos. Viro o meu trabalho. Depois, uma carreira em pontos baixos. E aqui eu vou fazer mais uma carreira em pontos altos. Então, a minha sequência é uma carreira em pontos baixos. E três carreiras em pontos altos. Cheguei na terceira carreira em pontos altos. Fiz a primeira em pontos baixos. Três carreiras em pontos altos. Agora, eu vou fazer mais uma carreira em pontos baixos. Nunca esqueço de pegar esse último ponto. Tô frisando bem, porque às vezes pode esquecer. E aí, vai ficando bem torto as laterais. Desse jeito que eu peguei o último. Subo só uma correntinha agora, porque eu vou fazer uma carreira em pontos baixos. Então, eu subi uma correntinha. Eu vou no ponto à frente. Que eu tenho. E faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a minha carreira. Essa daqui já é a minha quarta carreira. Eu vou dando sequência até terminar o fio verde. Quando terminar, eu venho mostrar pra vocês como que eu faço a emenda. Estou fazendo com o verde. Chegou aqui, acabou o meu fio. Agora, eu vou emendar a outra cor. Como eu falei pra vocês no início, eu vou fazer sem ficar escolhendo as cores que eu vou usar. Então, tá lá na minha sacola. As minhas sobras, eu vou aqui e pego qualquer uma delas. Na sorte aqui. Peguei essa sobrinha de cru. Esse daqui é o fio número seis. Que eu vou usar agora. Esse verde que eu tava fazendo é o fio de número oito. Então, vê que não tem problema de misturar. Aqui, como eu falei pra vocês, você pode escolher a combinação de pontos. Lembrando que se você fizer assim, algumas carreiras em ponto alto e uma carreira em ponto baixo, ele fica mais certinho o seu tapete, ele fica mais lacrando no chão. E também fica mais pesadinho. Aí, agora eu venho com a cor que eu vou entrar. Aqui já tá o final do fio. E eu venho aqui pra fazer o próximo ponto. Aqui eu fiz o último ponto. No próximo que eu vou fazer, eu pego ele só pela metade. Eu puxo, ficou com três fios. Aí, passo somente por dentro de dois. E aqui eu vou fazer a emenda. Aí, eu venho com o que eu vou utilizar agora. Deixo a pontinha pra lá. E passo por dentro dessas duas laçadinhas pra finalizar o ponto alto. Então, aqui eu já fiz a emenda. Eu dou uma puxadinha. Agora, eu já vou começar a fazer os pontos altos com a cor que eu entrei agora. Então, eu venho aqui, ó. Esses dois fiozinhos, eu já vou deixando eles aqui por dentro. Pra ir arrematando. E eu sempre tento ir deixando pro mesmo lado. Que aí, depois do arremate, eu sei que vão ficar todos os fiozinhos. Vamos pro mesmo lado, é mais fácil pra arrematar. Aí, venho aqui no próximo ponto, ó. Pegando os dois fios e faço um ponto alto normal. Vou no próximo ponto alto normal. Então, aqui já fiz a emenda. Dou uma ajustadinha. Aí, aqui eu faço o meu esquema. Eu coloco um fiozinho pra cá e outro pra lá. Sempre eu coloco o que é da mesma cor aqui. Pra eu fazer um pontinho pegando só ele. Aí, depois que eu fiz o ponto alto, pegando só esse fiozinho, eu deixo as duas pontinhas lá pra trás. Depois, eu dou os nozinhos aqui e arremato. Então, eu vou prestando atenção pra deixar todas as linhas pro mesmo lado. E aqui eu continuo a sequência que eu tô fazendo. Aqui já é a terceira carreira em pontos altos. Depois, eu vou vir com uma carreira em pontos baixos. E vou seguindo assim. Quando terminar esse fio, eu já pego o outro. Lá na surpresa do meu saco com as sobras. E vou emendando aqui aleatoriamente. Essa que é a graça que eu acho do tapete. Você emendando a qualquer momento. Aí, ele vai ficando desenhado naturalmente. Mas, se você quiser fazer também uma carreira toda. E começar no começo da carreira aqui com a outra cor, né? Fazer certinho as carreiras também pode. Então, aqui eu vou continuar na minha produção. Já mostrei pra vocês o esquema que eu tô fazendo de pontos. E como eu emendo. Então, sempre eu vou emendar dessa maneira. Acabou um, eu já venho com o outro. Aí, eu vou trabalhando. Até chegar aqui numa medida de mais ou menos. De 60 a 70 centímetros de comprimento. Assim que eu chegar a essa medida. Eu venho mostrar pra vocês como eu faço o bico. Eu vou começar a fazer o meu bico de acabamento. Você escolhe aí o modelo. Eu vou deixar aqui uma sugestão somente. Aqui onde eu terminei, eu já puxei a laçada. Deixei aqui o fio. Depois, eu vou arrematar. Esse último pontinho aqui, eu vou fazer minha corvinha. Então, eu vou começar aqui do segundo ponto. Aí, depois eu consigo fechar direitinho. Eu pego as duas laçadinhas. Venho aqui com o fio preto. Que eu vou usar agora. Que eu sou um pouquinho exagerada mesmo. Deixou a ponta grande. Mas, essas sobras aqui, gente, vocês tem que ver as artes que estão saindo aqui. Qualquer dia eu mostro. Eu mostro lá no Instagram. Vou puxar pra cá. E aqui, eu faço uma laçadinha. Aí, eu volto no mesmo lugar. Tô com os dois fios lá. Volto no mesmo lugar. E faço um ponto baixo. E a partir daqui, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo de base. Como eu fiz a última carreira em pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo pra cada um de base. Fiz todos os pontos baixos, um pra cada de base. Aí, chegar aqui na curvinha, vai depender do seu ponto. Aí, você vem no último pontinho. No meu caso, eu vou colocar três pontos baixos. Fica bem apertadinho. Mas, pra fazer a curvinha, eu coloco no mesmo lugar. Aqui, já tenho o segundo. E faço o terceiro. Pra mim fazer a curvinha. Aqui, na lateral maior, eu vou fazer assim. Onde tem a junção dos pontos, eu faço um ponto baixo. Onde tem o ponto alto, eu faço um ponto baixo aqui pegando o ponto alto. Aí, se você quiser ficar bem mais fechadinho, você pode pegar esse fiozinho aqui de baixo. Vou tentar mostrar bem de pertinho aqui, ó. Isso de pegar, tem o ponto alto que fica deitadinho. E tem o fiozinho do outro ponto alto que fica do ladinho dele. Aí, você faz assim, ele vai ficando mais fechadinho. Porque se a gente pega só o ponto alto mesmo, ele vai ficando um buraquinho aqui. Essa dica eu aprendi lá no canal Aprendendo Crochê há muito tempo atrás. E, realmente, ele fica mais fechadinho mesmo. E, assim, eu vou por toda a lateral maior. Quando chegar na curva, eu vou fazer os três pontos baixos. Seguir aqui onde tem os pontos baixos que a gente começou. Vou fazer um ponto baixo pra cada um deles. Fazer a outra curvinha. E eu ainda vou fazer uma segunda carreira. Aí, eu vou terminar essa daqui e mostro pra vocês como eu vou fazer a outra. Depois que eu fiz toda a minha carreira em pontos baixos. Lembra que eu comecei aqui, um pontinho depois da curva. Aí, pra finalizar, eu fiz três pontos baixos na curvinha. E fechei com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira. Nessa carreira ao redor do meu tapete. Eu vou dar toda a volta fazendo somente assim. Três correntinhas. Uma, duas, três correntes. Vou pular um ponto baixo de base. E no próximo, eu prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pulo um pontinho de base. E no próximo, prendo com um ponto baixo. Assim, eu vou fazer toda a minha última volta. Três correntinhas. Pulo um pontinho de base. E no segundo, prendo com um pontinho baixo. Cheguei ao final da minha segunda carreirinha do bico. Bem simplesinha. Então, foram as três correntinhas. Pulei um pontinho de base. Um ponto baixo. E no próximo, eu prendi com um ponto baixo. Aí, agora eu fiz as três últimas correntinhas. Venho aqui no pezinho onde eu comecei a carreira. E fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, eu posso cortar o fio. E vou fazer todos os meus arremates. Aí, eu já venho com vocês pra falar a medida exata que ele ficou. E o peso total que eu gastei de fio. Eu gastei pra confeccionar esse tapete, 550 gramas de fio. Lembrando que eu misturei o fio de número 6 e o fio de número 8. Esse é o resultado final do tapete. Eu gosto muito desse modelo. Vou deixar o link lá do canal da Marli Artes e Crochê também. Que foi onde eu vi pela primeira vez. E aqui, vocês têm a minha versão. Eu acho que ele fica muito lindo. Fica rústico, ao mesmo tempo delicado. Aquele tapete de casinha da vovó. Ele ficou medindo de largura, 53 centímetros por 73 de comprimento. Espero que tenham gostado. Que façam também e aproveitem todas as sobras. Beijo no coração. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri